Vamos ou vamos? Acho que eu vou passar. Não tá grafando não. Parece que eu vou passar. Parece que eu vou passar. Ah, não. Fernandão. 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 É sua vez. É horrível isso? É isso? É isso? Aê! 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 Vem, viu? Oi? Fecha a camisa! Aê! Aê! Tem que tomar uma brejinha da vizinha. Tem uma brejinha aqui. Aê! Calma, pega umas brejinhas pra mim! Aê! 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 Aê, tudo bom? Tá com a ideia, meu? Aê, eu adoro vindo na minha casinha. Aô, cadê o holofote do Cabu? Por que vocês vivem 12 horas dentro dessa casinha sem sair? Não, é tranquilo. Fala, oi. E aí, como você está se sentindo? Olha aqui, olha aqui. Meu cabrinho, já perdeu a nossa casa. Isso aqui é a nossa casa, cara. Ô, que é isso que vocês estão fazendo aí? Tomando cerveja em vaso. Um breede, um breede, um breede. Breede, isso aí. Vamos comer a cerveja, senão vamos comer a cerveja. Beer. We drink it anywhere. Novo skin, pra tomar escondido? Fazer uma propaganda aí. Novo skin, a cerveja pra tomar escondido. Novo skin, porque eu só tomo escondido. Olha isso. Pega o meu cigarro lá. Cigarro na casa de buraco. Olha, você tá usando a cerveja, cara. É mesmo, a gente serviu. Vai, cabrinho. Vai, Fernandão, tá aí. Filma, filma, filma. Nossa, filma. Nossa, tira a mesa, vai. Vai quebrar o chão, gente. Não acredito no quebrou o chão. Calma aí. Ô, arruma um copo, alguém. Ô, Greg. Arruma um copo aí, Fernandão. Vai com outro copo. Vai com outro copo. É, eu tô com o copo aqui. Sem visão, cara. Não, não. É, Fernandão. Um copo igual uma cerveja acabando. Vai, propaganda, propaganda. Qual é que é, Cabu? Fala, propaganda. Ô, Chico. A cerveja é um copo. Aqui é igual ao coração de mãe. Sempre que cada um é mais um. Pimenta, pimenta, pimenta. Calma aí, calma aí. É muita gente, é muita gente. Como é que tá bebendo, como é que tá bebendo? Senta no terraço, André, que é pressa, André. Seja bem-vindo aqui. Não, não. Tem bebê na casinha. Aê, garoto. Tô, tô, tô. E o samba? O samba. Puxa, eu tenho que ir no chão. Puxa, eu tenho que ir no chão. Puxa, eu tenho que ir no chão. Quebrou, ar condicionado já era. Vem aqui. Quebrou, ar condicionado já era. Cuidado que quebra, isso é vasilite. Vocês ai que estão no limite, no limite. É Big Brother, Big Brother. Passou o vasilino na barriga. Gavira pra me puxar, Paulo. É tão grande que tem ramal lá dentro. César, pula e pula e pula.